E aí Poxa, dei 1, eu acho que não sai bem Dei 2 e 4, 2 Matou Pode deixar tu fazer Vai lá, querido Tá, acertou no meu covete Tem outro direito Vai nascer os dois Muito lindo É, não é mole aí, bobo Pulando mesmo Lindo do dele Cadê o cara? Vou virar pra alto Peguei um aqui Boa Outra meada Toma no meu Ai Não tem Boa Deixa ele mear Tem outro É, tem outro Cadê que é o dude do cara lá? É desse daqui Mano, dei 6... Sai red, sai red, dei 6 capas nele Miserável, lazarenta. Matei. Olha o outro lá embaixo. Tem outro. Tem também. O outro cara resolveu aqui enviando. Acho que o outro tá vivo e correu. Coloca esse lançador aí. Cadê esse aí que tá com lançador? Tem o cara aqui, ó. Matei já. Vambora. Eu dei acho que uns seis ou oito capa nele, viado. Full header mesmo, de verdade. Que isso? Nossa, eu tô com muita. Sai, sai, sai. Pode sair, Red. Sai daqui, F. Sai daqui que esse aqui já tomou capa. Eu tô com muita, tá? Eu tô com muita. Olha como eu tô com muita, ó. Calma. Meu Deus. Não vai roxar? Eu vou. Não. Não, não. Eu vou com muita. Eu sou louco. Mano, eu tô com muita. Red, eu tô com muita. Ele atropela. Meu Deus. Tá revivendo ele. Vai levantar. Toma. Eu tô com muita. Meu Deus. Eu estou com muita. Tem cara. Tem cara. Tem cara comigo aqui, ó. Tem cara comigo aqui, ó. Tem cara comigo. Vai, vai. Vai que eu tô com muita. Não cai, não. Tá muito. Eu vou pegar ele. Seu tomado amigo dele, Red. Andale. Que isso? Eu não dou peito, não, é? Eu tinha cara lá na direita. Vai reviver. Vou deixar reviver que eu sou legal. Poxa, se matou. Ih, ó. Otária. Vai na loja. Vai na loja. Tá aqui. Oh, xiii. Pra me salvar. Pra salvar. Ah, eu tô sem kit. Tem cara me dando bala. Que bala. Bebê. 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 Bebêê. Vem com o pai, vem. Com o carro, hein? Poxa. O cara teve a mesma ideia de dropar. Tem que ter um. Tá aqui dentro. A pedra? Poxa, devolve o meu carro Eu não sou ilinquente, eu sou um cara carente Ah, tem um aqui Poxa, era o Tudu, pô É, pô Eu não sabia Negativo, peguei ali, ó Um Dume ruxando, o cara tá lá atrás E tem um aqui Vai ter que matar o cara E tem um aqui Acabou, acabou o T-Kit, acabou tudo Você pode mudar meu nome pra Josué Oxi, para de pôr gelo, cara Aí, ó, olha o Josué aí, ó Josué já tomou linha dele Olha o Josué saindo ali, ó Pô, esses caras estão chatos, estamos te salvando Aceitei aqui também Vai salvar também? Vai não, vai salvar mais não Eu vi Eu vi um cara tá é o que é aqui, pa oh, oh, oh o que é que ele saque oh oh o que é esse? ah pulo o que é isso? vai ser vintano não vai ser vintano eita eu esqueci como fala a doagem arrancar por lei viu nossa olhei agora aqui 3 capas nenhum capa no outro tchau acho que tô no clube de baixo já matei Essa família é muito unida Caiu A garaminha Ótima A gente vira uma o quebrei você é louco velho eu tenho muita mira Eu tô sem gelo se eu abrir aqui 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 Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo se eu abrir aqui 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 Tem cara aqui, ó Comigo BK1 Boa Ó Um cara já BK1 é é é é um aqui eu humilhei esse aqui 50 quebra ele quebra ele boa que isso boa 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 olha ele morrendo aí mano esse cara ele tá com um cara e 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